Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Faça esse vídeo aqui urgente, extra, extra, extra. Os irmãos da CCB estão todos eufóricos, alegres, contentes, esbanjando alegria, porque segundo informações dos irmãos da CCB, vou mostrar aqui para vocês, já vou colocar na tela, o Josafá Agha perdeu o processo, né? Segundo o que eles estão falando na rede social, todas as redes sociais, lista, tic, e o Josafá perdeu o processo, e agora é o fim dos críticos, porque agora eu serei o próximo, né? Lembrando a vocês que eu já fiz vídeo aqui, que eu já recebi, já tentaram sim abrir o inquérito contra mim, até mesmo usando o Claudio Carsolita, né? Claudio, eu ia falar com o Claudio Marcelo, mas usando o personagem Carsolita, tentaram abrir o inquérito contra mim, só que ali é uma sátira, irmãos. Eu não ofendo a pessoa, é uma sátira, como tem gente nas redes sociais imitando Faustão, Valdomiro, Santiago, Silas Malafaia, você pode fazer imitação, tem muitos artistas que vivem de imitação de outro artista, né? Até o Porpetone, que ele é da Praça Nossa, ele faz vários personagens lá, ele traz vários personagens, fazendo críticas, sátiras, usando um personagem. Não é o pessoal, né? E aí eles tentaram me processar sobre isso, abrir um inquérito contra mim, só que o próprio promotor viu, assistiu o vídeo e viu que era uma sátira. Não ofendia a moral de ninguém. Então, mas eles estão eufóricos, fazendo os vídeos por aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, dizendo que agora é o fim do crítico, que agora nós não podemos criticar. E pelo que eu entendi nesse processo do Josafá, eu acho que ele vai fazer até um vídeo explicando sobre isso, não tem nada a ver com a crítica, irmãos, o campo da crítica. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, Josafá me pede perdão, pelo que eu entendi na fala do vídeo, tá, Josafá? Do vídeo que os CCB anos estão mostrando, que ele se sentiu ofendido no pessoal. Foi o que o irmão aqui da CCB, que faz vídeo pra CCB, ele quis colocar aqui no vídeo dele, e eles, segundo o Carlos Viçosa, processou, recorreu contra o Josafá, cabe também ainda, o Josafá ainda recorrer, não tem nada definido ainda, né? Josafá parece que ele, segundo o que o rapaz falou, o Josafá ganhou em duas instâncias, a CCB recorreu de novo pro Viçosa, e ele ganhou. E aí cabe ainda mais um recurso pro Josafá, não é nada que, ah, ninguém pode mais criticar a CCB, não pode criticar o governo, o que você mais tem aqui na internet é crítica ao Lula, é crítica ao Bolsonaro, é crítica, concorda e não concorda com o governo, discorda, isso aí, irmãos, no campo das ideias, quem pode? Não foi que tá proibido criticar a CCB, e a partir de hoje, se a CCB ganhar um processo contra o Josafá, como já perdeu muitos, que não pode ser criticado, não tem nada a ver com o que eu entendi, mas vamos ver aqui, eu vou mostrar um vídeo pra você aqui, onde ele me cita aqui, que terá mais gente processada, e ali ele tava fazendo uma live eufórica, ele tava fazendo uma live eufórica, porque agora a CCB ganhou, mas eu vou mostrar um vídeo que ele fez uma semana atrás, ele chorando, que Deus falou com ele, Deus visitou ele, que não era mais pra falar dos críticos, mas primeiro eu tenho que mostrar, o irmão, como eles são, como eles são assim, inconstantes nos seus sentimentos, o perigo da gente ser levado por sentimentos, vou mostrar aqui ele falando de mim aqui, vamos ver o que ele vai falar de mim aqui, que eu serei o próximo a ser processado, ganhar visualização, ficar famoso, nós estamos aqui, irmãos, unicamente pra mostrar a verdade, né, e a verdade apareceu, com incereza a verdade, a verdade liberta os nossos irmãos, então isso aqui é uma vitória, irmão, esse documento é uma vitória, porque esse documento aqui prova a verdade, em quem nós devemos acreditar. A connegação acho que já perdeu mais de dez processos com Josafá, uma que ela recorreu e conseguiu, um, ele disse, é uma vitória de Deus, mas você não era ensinado lá dentro, que você deveria orar e nunca procurar justiça? Vamos falar sobre isso, vamos ver aqui o que ele vai falar. Então, olha aqui, aquele que não é fora, que vai citar eu aqui, que eu serei processado. Na fala dele, ou na fala da justiça que investigou? Teve advogado da parte dele, teve advogado da parte do irmão, Luiz Carlos de Vissócia, a qual ele pegou a imagem do irmão, várias vezes colocou ali, analisando o culto, dizendo esse, ofendendo o irmão, difamando, ela não é. Então, irmãos. Então, irmão, deixa bem claro aqui que parece que a questão não é crítica, tá, irmãos? Nós estamos num país que nós podemos criticar, claro que nós devemos manter o mais respeito possível, mas em cima das falas, analisar, sim. Então, o que parece aqui, que eles não ganharam porque a congregação está sendo criticada, não. Eles ganharam porque o Carlos de Vissócia se sentiu ofendido, segundo a fala do irmão aqui, da CCB, se sentiu ofendido no pessoal, né, então, e, ó, quando o Josafá ganhou, e eu também ganhei o processo que nem foi pra frente, né, o inquérito foi arquivado, eles não falaram assim, ó, realmente nós estamos errados, a CCB perdeu o processo porque nós estamos errados. Eles perderam mais de 10, mas por ganhar um, eles estão no fóreo. Ele vai citar meu nome aqui, ó. É o que tem que fazer, tá, irmãos? É o que tem que fazer. se defender desses opositores dessa forma. Dessa forma. Então, você tá vendo, aqui ele tá chamando de opositores, críticos, eles não têm conteúdo, eles não conseguem defender a CCB pela beleza que eles consideram das coisas boas da CCB. Eles não fazem vídeo contando as coisas boas da CCB. Eles precisam assistir o crítico para... Mas aí eu vou mostrar um vídeo dele, ele chorando, que Deus falou com ele que não era mais pra ele falar dos críticos. Vamos ver aqui, ó. Só assim eles vão aprender. Só assim eles vão aprender. Porque vai mexer no bolso deles. Vai mexer no bolso. E tem outros aí agora na lista também, tá? Tem um aí que pega a imagem do irmão Claudio Marsola e faz chacota com o irmão Claudio Marsola. Esse é o próximo. Porque ele faz chacota com o irmão. Peraí, meu irmão. Ele tá falando que eu serei o próximo porque eu imito o Claudio Marsola. O que que... Gente, vocês que me assistem, eu uso a fala que o Claudio Marsola diz nos cultos. Eu uso a sátira usando a palavra dele. Olha como que loucura. Jesus morreu, ressuscitou, mas no céu não entrou. Manda as coletas que eu vou pra Itália. Os tomates da Itália são maravilhosos. Foi o que ele nos falou. Não tá contente, procura outra loja. Deus perdoa, mas nós não. Então eu serei processado, segundo ele, por usar o que o Claudio Marsola fala nos púlpitos. Eu serei processado por mostrar a verdade a vocês, sem colocar nada. sem colocar nada. Então é impossível. Tá, irmãos? Não de respeito ao pai, ao vô, à pessoa que ele é. Não, eu uso como crítica as falas dele. A sátira. Não existe isso, irmãos. Ele acha que isso não vai ser provado. Não, é um humor crítico. Não, já passou do humor crítico. Tá? Já passou, já virou um stalker. Aqui ele já tá falando do Car Solita, né? dos Car Solita, né? Já virou algo mais grave, meu amigo. Você não percebeu ainda que o que você tá fazendo não é só uma crítica. Você percebe o irmão a todo momento. Você fez um personagem. E o irmão que tem família. Já pensou, irmão? Tem um personagem da Praça Nossa lá. Como que é, irmão? Você que ele imita o deputado? Não bota tanto dele que ele imita o deputado. Coloca aí no comentário, gente. Eu tô ficando velho. Oh, meu Deus do céu. O deputado, ele imita os políticos. Lá ele tira assim. O povo. Quero saber do povo. O povo que se lasque. Meu Deus. O político da Praça Nossa. Vou até olhar aqui. O João Plenário. O João Plenário da Praça Nossa que imita o deputado. E ali ele tira sarro de desvio de dinheiro, de abandono as pessoas. Por petônia da... Você que precisa da Praça Nossa, quantas pessoas ali são imitadas? São imitadas. Eles usam sátiras para, como se diz, criticar a política. Criticar o governo. Criticar a postura. Teve até o povo por petônia na Praça Nossa que imitou o Právio Marçal, tirou um sarro. Eu vou ensinar vocês a vender curso. Dizendo que o Právio Marçal estava lá, o Právio Marçal no banco. Vou ensinar você a vender curso. Então isso, gente. Críticas. Então, o que eu percebo que não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver, assim, a connegação ter revertido esse processo do Zafá, tenho certeza que o Zafá vai fazer vídeo falando sobre isso, é pela crítica em si o que acontece. As injustiças, o abandono aos dorpas, viúvos, enfermos, as heresias, coisas que pregaram, que destruíram o vírus. Quantas milhares de pessoas agora estão sem liberdade na CCB? Estão se sentindo que não tem salvação, que Deus não ama mais, que Deus não perdoa mais. porque a CCB sustenta isso. Quantas pessoas? Quantas pessoas estão com depressão, realmente? Quantas mulheres estão agora vivendo dentro da CCB, muitas vezes injustiçadas, porque o próprio esposo abandonou e foi embora. E elas são desprezadas. E é isso aí que a gente combate. Quantas pessoas me pedem, eu tenho como provar para vocês? Quantas pessoas da CCB me pedem ajuda? Quantas pessoas da CCB me pedem que não tem alimento, não tem o que comer, não tem o que vestir, morando em situações precárias. Mas eu vou mostrar um vídeo dele, ele chorando uma semana atrás, dizendo que Deus, que Deus falou com ele, que não era para ele falar mais dos críticos. Mas todos os dias eles fazem vídeo falando sobre o que... Olha o que eu recebi aqui, vamos ver se vocês veem. vou tirar a luz aqui para vocês verem. Isso aqui que eu recebi essa semana aqui, essa semana, a pessoa pedindo pelo amor de Deus me ajuda. Olha, a água caindo dentro do caso, olha como está a casa da irmã, olha. Olha como a casa dela está. olha como está a água caindo na cadeia da irmã, olha a churrada. A pessoa me pedindo, para mim, conseguir pelo menos as telhas para ela através do canal. e eu não posso criticar isso construindo templos de 20 milhões, 14 milhões, 10 milhões e a mulher com 2 mil vocês poderiam comprar a telha da irmã. E como não o diáculo não enxerga, a irmandade não enxerga, o povo não enxerga, sabe? Porque se eu estivesse dentro da congregação e eu, uma situação dessa, eu ligaria para 100 irmãos, para cada um dar 10 reais. eu ia lá, juntava os irmãos no final de semana e tocava a telha. Mas isso vocês não se importam. Isso vocês não se importam. Mas vamos mostrar aqui agora para vocês, gente? Esse irmão fez esse vídeo ontem, tacando o pau em mim, no Josafá, criticando o Té, mas olha só o que ele fez um vídeo há uma semana atrás e analisa você mesmo. Todos os dias ele faz vídeo, todos os canais desse próximo falando dos críticos. Mas olha o que Deus falou para ele. Olha o que Deus falou para ele. Olha o que Deus falou para ele, há uma semana atrás, tá? Vamos ver aqui o que Deus falou para ele, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Deu uma falha técnica aqui, mas já vou mostrar para vocês. Então vamos lá, irmãos. Então vamos lá. Ele fez um vídeo ontem, atacando eu, Josafá, que eu serei processado, que eu serei o próximo. Mas uma semana atrás ele postou esse vídeo. Quando você posta nas redes sociais, esse vídeo se torna público. Você está dentro da sua casa, mas você gravou e você postou, as pessoas podem fazer uma reação desse vídeo. Com todo respeito, eu posso. Vamos ver o que ele falou. Antes de me atacar, a mim, o Josafá e os demais críticos ontem no canal dele. Irmãos, e nessa visão que Deus me deu, Deus mandou parar, para de se defender, para de se defender, para de atacar os outros. e ele falou assim, filho, eu sei que você é fraco, eu sei que você quer defender a minha obra, mas tudo isso eu permiti. Sou eu que estou movimentando tudo isso. É cumprimento da minha palavra. deixe o meu espírito trabalhar. Não defenda. Irmãos, o senhor falou comigo, irmãos, não defenda, não ataque aqueles perseguidores da minha obra. Os críticos, né? Não ataque eles. Deixa. Até que você fez a tua parte. Deus apareceu para ele, irmãos. Deus apareceu para ele e falou para ele, deixa os críticos, não me defenda. Vamos se Deus precisasse, irmãos, de defensores, né? Deus apareceu para ele, irmãos, uma semana antes, mas depois a gente já fez um monte de vídeo atacando os críticos. Deixa com as minhas mãos, prega o meu evangelho, fala do amor de Cristo, fala da doutrina santa, fala da doutrina que está dentro da obra, dentro da congregação, porque aqueles que são... Deus falou para ele falar da doutrina, não da escritura, da doutrina cristã, bíblica, mas da doutrina da CCB. Quantos tópicos de doutrinas que mudaram ao longo da história? Mas Deus está falando para ele falar da doutrina da CCB, dos tópicos da CCB, que mudou ao longo da história. são meus, não vão sair do meu aprisco. Aprisco CCB, aprisco de Deus é a CCB. Aqueles que eu escolhi vão ficar. Eu não vou nem mostrar mais, irmãos. Então, Deus apareceu para ele, falando para ele parar de defender a CCB e de falar mal dos críticos, né? Ele até pediu perdão, mas aqui no vídeo, lá, não vou, muito longo, não vou com a moça, que Deus tinha mandado ele parar. Ele parou? Não. Então, ele não obedece nem a Deus. Onde ele está fazendo um vídeo falando que eu serei processado, falando mal dos Josafá, falando mal dos críticos, defendendo a CCB, defendendo a graça da CCB. Como, gente, olha, como que pode, gente? Olha isso. Deus apareceu para ele e falou, filho, para. Mas ele não parou. Então, irmãos, quando você coloca um vídeo na rede social, você pode estar fritando, cozinhando, tomando banho. Se você postar na rede social, esse vídeo se torna público e todos podem fazer uma análise desse vídeo, tá? Então, analise aí, irmãos. Então, ele está dizendo que eu serei processado e vamos esperar, né, irmãos? O carçolita será processado, o carçolita, filho da figa, o carçolita, né? Por dizer o quê? Usar as falas do próprio Claudio Marsola e dos próprios anciões que falam em cima dos púlpitos, eu pego as falas dele, faço um personagem, usando as falas deles e isso, as falas que eu uso do próprio ancião pra eles é uma ofensa. Mas os mesmos anciões falarem aquelas falas em cima do púlpito não o ofende. Comente aí, deixe o seu like, se inscreva no canal. O que é que você acha disso? Irmãos, quero agradecer as centenas de mensagens que eu recebi nas minhas redes sociais de pessoas calvinistas que falaram, Júlio, concordo com você, nós temos que falar do amor de Deus através de Jesus Cristo. Eu quero agradecer todo o meu coração e fico feliz de saber que nem todas as igrejas reformadas pensam de uma forma extremistas. Eu indico igrejas reformadas, já fiz live com os pastores reformados, já conversei em particular sobre isso, sobre Calvino, de Berminio, fala Júlio, isso é secundário. Nosso objetivo aqui é falar de Cristo, vou trazer irmãos para contar suas histórias dentro da CCB, pessoas que estão em igrejas reformadas, tem muitas igrejas maravilhosas, ensinam o evangelho muito lindo, irmãos, as escrituras, é muito lindo, vai lá conhecer, vai lá congregar, sem pressão, vai lá conhecer as igrejas reformadas, tem igreja batista, igreja presbiteriana, vai lá conhecer, vai lá escutar as escrituras, vai lá, vocês vão aprender muito, vocês dão ensinamento, eles dão discipulados, tem muita gente aprendendo muito, e eu quero agradecer o carinho de muitas pessoas que me mandaram mensagem, até convidando eu, ontem mesmo eu congreguei numa igreja, assembleia de Deus aqui, nossa, gostei muito, usindo muito, cristocente, louvando, adorando, agradecendo a Deus, gostei muito, ontem eu congreguei aqui, hoje vou conhecer outra igreja aqui, também muitos me convidando para ir congregar com eles igrejas reformadas, eu vou congregar com eles também, tem muitas igrejas maravilhosasas, agradeço pelo carinho, pelas mensagens, e vamos seguir a Jesus Cristo, irmãos. Meu canal é de dar voz às pessoas que estão injustiçadas, eu trago várias pessoas contando as suas histórias, tem vários canais pregando o evangelho, tem vários canais falando de Cristo, tem vários canais, eu, meu sentimento é dar voz a essas pessoas, ajudar essas pessoas no particular, tanto no material, quanto numa conversa, eu oriento e ir para a igreja, eu estou indo conhecer outras igrejas, também entendo o processo de quem em um momento não quer, está muito ferida, machucada, é um processo que é muito difícil, eu entendo também. Então, irmãos, Deus abençoe a todos pelo carinho, comente aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, irmãos, nenhuma instituição, nenhuma igreja, nenhum departamento, nem federal, nem municipal, está livre de crítica, todos podem criticar, e não tem nada a ver o que ele está falando em processo de Josafá, creio que o Josafá vai fazer vídeo e nós vamos apoiar o Josafá no que ele for preciso também em nosso canal, a gente sabe que não é fácil, irmão, não é fácil estar aqui, irmãozinho, o que eu sei que nos dá força é as pessoas, as vidas que a gente alcança, quantas pessoas, irmãos, fora das câmaras, que eu conversei por dias e dias, em cima de uma cama, com depressão, já não querendo mais viver, achando que a vida não tinha mais sentido, sofreu tantas coisas, mas até mesmo abuso, e ali você conversa, ali, conversa, 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 fala do amor de Deus por ela, ela se levanta, volta a vida, volta a vida, sabe, irmãozinho, e ali amanhã vai para outras igrejas, reformada, não importa, irmãos, então eu sei, irmãos, eu sei, eu sei, então não é fácil, irmãos, olhe pelo Josafá, olhe por mim, olhe pelos demais, críticos, porque, irmãos, a gente aqui, eu encontro, por eu usar o meu canal para dar voz às pessoas, muitas pessoas feridas, machucadas, destruídas, sentimentalmente, emocionalmente, pessoalmente, não chegam até a mim, irmãos, é um processo que a gente fica ali conversando, orando, falando do amor de Deus por ela, através de Jesus Cristo, falando do amor de Cristo por ela, e a gente consegue, irmãos, trazer essas pessoas à vida de novo, então, irmãos, vamos ver o que vai dar esse processo de Josafá, tenho certeza que nós vamos se unir nesses canais, era bom até se nós se juntássemos para falar sobre isso, uma forma de criticar, que a gente possa ter um caminho de crítica, para que a gente possa não receber esse tipo de processo, no sentido que eles, pelo que eu entendi, foi no lado pessoal, eu pergunto, os pobres, a viúva, os doentes, os enfermos, que precisam de advogados, podem usar o da CCB, tem advogados que passam lives, 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 assistindo a live inteira para ver se nós falamos alguma coisa errada, as pessoas enfermas, doentes, que precisam se aposentar, ou de um auxílio, eles podem procurar também esse advogado da CCB, vocês vão abrir voluntariamente para as pessoas que precisam da CCB, esse escritório de advocacia também, para aquele que precisa de um apoio jurídico, vocês fazem isso, vocês dão esse apoio, eu gostaria que vocês fizessem isso, porque para defender os líderes, vocês têm um escritório, não sei se nesse caso do, 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 do Ricardo de Viçosa com o Josafá, quem está pagando a CCB, eu sei que está pagando em particular, mas a CCB tem advogados que ficam assistindo nossos vídeos, as nossas lives, eu pergunto, tem muita gente enferma em cima de uma cama, precisando aposentar, já passou da hora nas roças, no interior nordeste, vocês têm um corpo jurídico também para auxiliar esses irmãos da CCB que precisam se aposentar, ou de um auxílio, ou de alguma coisa na justiça, seria muito bom e maravilhoso, vocês abrirem também, já que, eu acho que esse, esse escritório que defende a CCB é pago com o dinheiro da coleta, não era justo também abrir para a Irmandade? Supostamente, eu acho que é pago para o dinheiro da coleta, quando é para defender a CCB, que eu vi que tem corpo jurídico que defende, advogado, o pobre, a viúva, os enfermos, aqueles que precisam se aposentar, estão enfermos, acamados, precisando de auxílio, doença, eles também têm um corpo jurídico, seria maravilhoso. Se tiver, parabéns, eu nunca ouvi falar, mas se não tem, você também deveria auxiliar essas pessoas. Comente aí, deixe seu like, fique com Deus, até o próximo vídeo, galácticos. Tchau,